Olá, e seja bem-vindo ao Avenue Code Spotlight Series. Aqui você encontrará conversas inspiradoras com grandes executivos e líderes do mercado de tecnologia. Se você está ouvindo a gente pelas plataformas de podcast, não deixe de nos seguir. E se você está assistindo pelo YouTube, inscreva-se em nosso canal. Olá, eu sou o Rafael Oliveira e esse é o Avenue Code Spotlight Series. Aqui você encontra conversas inspiradoras com os principais líderes e executivos de tecnologia. E se você está nos acompanhando pelas plataformas de podcast, não deixe de nos seguir. Hoje eu recebo o Dani Farias, é o CTO da Juntos Somos Mais. É uma startup que foi fundada em conjunto pelos grupos Votorantim, Gerdau e Tigre. Com o propósito de fortalecer o varejo da construção civil, desenvolvendo e qualificando o varejista e os profissionais de obra. Bem-vindo, Dani. É um prazer conversar com você hoje. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos. Prazer é todo meu. Obrigado aí, no Code, pelo convite. Espero poder contribuir aí com vocês, com toda a experiência e contar um pouquinho aí sobre a Juntos, sobre tudo que a gente tem feito aqui. Conta um pouco como que começou a sua carreira, como que você se tornou CTO. Bom, eu sempre gosto de começar dizendo que eu já fiz de tudo um pouco nessa área. E acho que cada pedaço dessa história me ajudou a me tornar o profissional que sou hoje. Acho que cada experiência traz muito aprendizado, te ajuda a enxergar as coisas de formas diferentes. Eu comecei minha carreira com uma... digo que minha mãe é um pouco visionária. Ela não conhecia nada de tecnologia, sempre trabalhou no comércio, assim como meu pai, toda a minha família. Mas ela achava que valia a pena investir nessa área. Meio que mesmo sem entender. A gente nunca teve computador na época, na infância e tal. Em meados de 96, eu lembro que ela financiou um computador e queria que eu e meu irmão estudássemos isso. Ela dizia, estuda essas coisas aí. E lá fomos nós. E acho que como todo engenheiro de software, além do ensino médio técnico que eu acabei fazendo na área, em processamento de dados, codando em casa, projetos pessoais, aqueles sites para pequenas empresas, fazendo aquele software para controlar os CDs de música que tinha em casa. Então, antes de... até da própria faculdade, eu já comecei a trabalhar em empresas de call center, mas com suporte técnico, envolvendo a área de tecnologia, com provedor de internet, dando suporte de hardware e software. Depois tive algumas experiências com infraestrutura, trabalhei também como desenvolvedor. Eu virei um pouco a chave na carreira quando eu trabalhei, tive uma posição de analista de negócios, comecei a enxergar um pouco mais além de só a área de tecnologia, mas também como que a nossa área pode contribuir para o negócio. E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco sobre métodos ágeis, isso lá em 2005, já era algo que existia, acho que em grandes empresas, mas não era algo ainda tão difundido, pelo menos no Brasil. E dediquei minha carreira nessa área, então eu comecei a estudar mais sobre gestão de projetos, sobre áreas de tecnologia, e acabei passando aí por grandes empresas de mídia e comunicação. Bom, Dani, você comentou que trabalhou em grandes empresas de comunicação, empresas tradicionais, e aí você migrou para uma startup, e para Juntos Somos Mais. Você poderia contar para a gente como foi essa migração, e quais foram as principais mudanças e desafios que você enfrentou? Acho que a grande diferença que um profissional sente, ao sair de uma empresa tradicional para uma startup, de que coma Juntos, eu digo que é autonomia. E claro que com toda essa autonomia, também é a responsabilidade que todas as pessoas têm na empresa. E eu acho que em toda startup, a gente realmente precisa assumir riscos, a gente busca aprender e errar muito rápido, a gente muda o rumo das coisas, assim, numa velocidade incrível. Aqui todos da empresa são incentivados a participar de todas as decisões, e eu acho que, como diz o nosso CEO, Antônio Serrano, aqui a gente tenta resolver problemas sem solução, até resolvermos. Acho que sobre a Juntos, de ter vindo para cá, eu sempre gosto de dizer que tem dois fatores principais, que fizeram uma grande diferença, assim, e eu ter tomado a decisão de ter uma mudança de empresas tradicionais e grandes, assim, para uma startup. Acho que atuar em uma empresa com um propósito tão fantástico, em um mercado tão carente de tecnologia, como o da construção civil, e o desafio de construir a área que seria de tecnologia do zero, com autonomia para aplicar tudo aquilo que eu aprendi, estudei, durante os mais de 20 anos na carreira. Posso dizer que foi a decisão mais importante e correta que eu tive até então. E falando sobre a pandemia de Covid-19, o que vocês têm feito de diferente para sobressair, também sobreviver nesse momento adverso que nós estamos enfrentando? Muitas empresas fecharam, né? E a Juntos foi fundada recentemente. Como que foi esse período para vocês? Sem dúvidas. Podemos dizer que somos privilegiados. A pandemia aqueceu muito o mercado da construção civil, acho que por uma série de fatores. O próprio auxílio emergencial, a redução da Selic, que impactou muito o mercado imobiliário. O fator home office, em que muitas pessoas precisaram adaptar um cômodo da casa para que fosse possível trabalhar do seu próprio lar. A pandemia também foi uma alavanca fortíssima de transformação digital em todos os setores da economia, em maior ou menor grau, o que impulsionou muito o nosso negócio. Claro, todos os resultados positivos que conquistamos nesse último ano são fruto, principalmente, da nossa resiliência, dessa agilidade da empresa e que todo startup precisa ter e o apreço que todos temos pelo nosso propósito. Todas as iniciativas realizadas foram sempre focadas em cumprir o objetivo de desenvolver o varejo de Maticom, o varejo da construção civil, e transformar a vida dos profissionais. Inclusive, a gente realizou um abaixo-assinado para reforçar a importância do varejo se manter como serviço essencial, isso bem no começo da pandemia, para atender a população. Incluímos diversos novos produtos e serviços no nosso catálogo de prêmios do programa, desde itens de higiene pessoal, voucher de aplicativo de restaurante, cursos, tudo isso para apoiar nesse momento tão adverso. Também compartilhamos diversos conteúdos sobre autocuidado, sobre finanças, vendas, marketing, tudo isso para realmente apoiar esse setor durante esse período. Realizamos mais de 40 lives, debatendo temas relevantes que poderiam apoiar durante esse período, tanto focado nos lojistas como no profissional de obra. E, Dani, você comentou que o setor de construção civil é carente de avanços tecnológicos. Como foi aí, quais são os principais desafios que a Juntos tem enfrentado nesse setor? E o que vocês têm feito de inovador? Essa pergunta é interessante. Nós temos um desafio de inovar, em um setor que ainda não é totalmente digitalizado, mas que também vem se digitalizando de forma muito acelerada. Temos empresas centenárias envolvidas nesse processo, acho que não só as empresas, as indústrias, mas também as próprias lojas, ainda com processos tradicionais de gestão, de gestão de projetos, mas que também estão se adaptando e evoluindo muito rápido. Profissionais do setor ainda pouco digitalizados, que ainda não conhecem e também não confiam nas tecnologias. Então, nesse meio, nós temos um desafio de, além de mostrar o valor dos nossos produtos, mostrar que podem fazer tudo isso de forma digital, através de um site, através de um aplicativo, de forma muito mais ágil e fácil do que o que sempre fizeram, a forma tradicional, por décadas, às vezes, depender de uma compra física, depender de uma ligação para um vendedor para fazer uma compra, de manter essa relação ali, digamos, offline. Temos investido muito em nossos profissionais, nas tecnologias, nas arquiteturas das nossas plataformas, para serem fáceis de serem evoluídas, serem integradas, muito também na usabilidade desses produtos, para que qualquer pessoa, mesmo uma pessoa não digitalizada, consiga utilizar, consiga entender como fazer, também no uso de dados para tomadas de decisão na empresa, acompanhamento de todos os nossos negócios. E tudo isso de forma muito acelerada. Hoje, em média, a gente coloca mais de 10 features, ou correções, melhorias em produção por dia, com todos os nossos times. Então, a gente sempre tem estudos de usabilidade, pesquisas, benchmarks, estão rodando, assim, tudo em paralelo, e de forma muito, muito, muito acelerada. Bacana. E você disse aí que empresas tradicionais que não estão digitalizadas estão aí investindo pesadamente na Juntos, né? E, recentemente, vocês receberam um aporte bem significativo, né? E você poderia compartilhar um pouco dessas expectativas de crescimento da Juntos? Claro. Acho que esse é um momento muito feliz e muito importante para nós. O aporte faz parte de um plano de crescimento acelerado para esse e para os próximos anos, e que será possível a gente expandir todo esse ecossistema e todas as nossas plataformas, né? O plano prevê avanços tanto no programa de fidelidade, que é o nosso carro-chefe, mas estamos investindo muito na nossa loja virtual, que é um marketplace B2B, para o lojista poder comprar diretamente da indústria, de um distribuidor, e a gente movimentou nesse marketplace, no último ano, mais de 7 bi. Também estamos fazendo um grande investimento em iniciativas B2C, tá? Então, em serviços, enfim, em como que a gente pode apoiar essa relação entre o varejista e o consumidor final. Estamos fazendo uma grande expansão do nosso time de tecnologia. Em breve, chegaremos a mais de 180 pessoas, para uma empresa com pouco mais de dois anos e meio, acho que é um crescimento muito acelerado. A gente tem pivotado novas oportunidades de negócio, até potenciais aquisições, assim como o Trader, que foi uma empresa que a gente adquiriu em outubro do ano passado, que é uma plataforma de serviços e manutenção, serviços de manutenção e de pequenas reformas, que já tem atuação nas principais capitais do país, onde a gente já registrou um crescimento de mais 150%, se compararmos ano contra ano. E parte desse aporte também será para alavancar a Utrida em mais de 50 cidades brasileiras até o final do ano. E, Dani, você comentou anteriormente que você montou praticamente a área de TI do zero, né? Como que foi manter e construir essa área dentro de uma empresa nova e alinhada com a missão e a cultura da empresa? Ainda mais que é nesse período que a gente está enfrentando, que está tendo distanciamento e o trabalho remoto. Na nossa visão, acho que tudo é uma questão de sempre, sempre mesmo apostar nas pessoas, né? Acho que é fundamental valorizar e transmitir a nossa cultura por meio de um clima bacana, um clima aberto, inovador, e que incentiva cada pessoa a exercer a sua individualidade para criar um ambiente diverso, né? E uma cultura realmente admirável pelas pessoas, né? E nesse processo, a comunicação interna é fundamental. Acreditamos que um clima leve e acolhedor é realmente transformador. Promovemos ritos institucionais com diversos objetivos, né? Integrar pessoas, gerar transparência, capacitar, cuidar da saúde mental dessas pessoas, fazemos palestras com figuras empreendedoras. E acho que, não menos importante, acreditamos que é necessário investir muito e apostar na nossa liderança, né? Por meios de fóruns, capacitações, damos muito suporte, né? Para todos os líderes, para que eles exerçam o seu papel de gestor, que preze pelo desenvolvimento das pessoas e, claro, também pela performance da Juntos, né? Então, eu acho que o mais importante mesmo e o que faz a gente conseguir manter essas pessoas, com certeza, é a cultura. É a cultura que a Juntos conseguiu construir durante esse tempo. E, Dani, como vocês enxergam as parcerias estratégicas para o crescimento da Juntos, né? Hoje em dia, é um pouco complicado achar profissionais prontos, classificados, que estão alinhados com a cultura da empresa. E como você enxergou a Venue Code como um parceiro que ajudou vocês nisso? Essa pergunta também é muito interessante e acho que fico muito feliz em responder, né? Para termos agilidade na expansão dos nossos times, acho que na velocidade que a gente cresceu e, claro, mantermos a nossa qualidade, a cultura, tudo aquilo que a gente acredita, assim como um funcionário da Juntos, a gente precisa de parceiros que tenham a mesma visão que a empresa tem sobre tecnologia, uma cultura semelhante, sobre como que a empresa faz aquisição de talentos no mercado, como que a empresa se preocupa com a retenção desses talentos, como que ela gere a carreira dessas pessoas. Então, acho que é muito importante as empresas terem um parceiro que realmente consiga confiar, né? Confiar que esse parceiro vai dedicar esforços e vai cuidar das pessoas assim como a sua empresa cuida dos seus funcionários. E acho que a gente encontrou isso na Venue Code. Todas as pessoas que hoje fazem parte do nosso time, que já são várias, que são pessoas da Venue Code, elas se encaixam realmente na nossa cultura, naquilo que a gente acredita ser importante, tanto em quesito de hard skills como também de soft skills. e são pessoas que também acreditam no nosso propósito. Eles entendem software como nós entendemos. Eu acho que isso é muito importante. Acho que é essencial na busca de um parceiro para a sua empresa. Acho que a Venue Code acompanha essas pessoas, qualifica essas pessoas. Então, não são aquelas pessoas que simplesmente são contratadas pela consultoria e alocadas no cliente, né? Acho que tudo isso faz dessa parceria realmente um sucesso. E é um sucesso não só para juntos, né? Mas é um sucesso para a Venue Code e principalmente é um sucesso para os profissionais, né? Porque cabe que os profissionais são contratados pela Venue Code, mas também ficam felizes em estar em um ambiente como o ajudar juntos. Muito bom saber que nós temos ajudado vocês aí nessa jornada. E aí eu tenho mais uma última pergunta, né? Quais dicas você daria para uma pessoa que está começando no mercado de TI agora? Tenha em mente que nunca estamos prontos, né? Acho que sempre temos algo a aprender, acho que não só de hard skills, mas principalmente soft skills. Eu acredito muito que quanto mais você cresce na sua carreira, cresce de nível, mais as suas soft skills serão exigidas. Eu acho que isso num mercado altamente competitivo, altamente acelerado. Então, eu acho que ter em mente que você nunca está totalmente pronto é muito importante. E você comentou, né? Que não é só focar em hard skills, né? Nós temos que focar também nas soft skills. Quais são as principais que você indicaria que uma pessoa precisa desenvolver? Poderíamos falar de três exemplos. Para mim, as três principais, acho que a primeira é comunicação, porque isso é exigido para um desenvolvedor, desde um comentário que você faz da sua linha de código, para ajudar alguém do time a entender aquilo que você fez. Como você explica para o seu líder algo que você está fazendo, como você se comunica com alguém de negócio, para você entender e compreender o que precisa ser feito. Porque se você não se comunicar bem, talvez você não consiga expressar as suas dúvidas. Para mim, acho que é essencial, assim, para todo desenvolvedor, né? Acho que a segunda, eu diria que é o trabalho em equipe, que é você ajudar, pedir ajuda, saber ouvir, saber respeitar diferentes opiniões, e entender que você é parte de um todo, né? Você é parte de um time. Acho que um time não só de tecnologia, mas o time da empresa, o time do negócio que você está dedicado. Então, acho que o trabalho em equipe também é muito importante. E, por último, eu poderia dizer que resiliência, você precisa estar pronto para as mudanças, para situações adversas, que aquela linguagem que você sabe, aquele framework, pode se tornar inadequado rapidamente. aquilo que você tanto se dedicou, tanto estudou, rapidamente pode ser algo que já não é mais utilizado, que a sua empresa pode mudar, que a estratégia da empresa pode mudar, que a sua liderança pode mudar, e tudo isso de forma muito rápida. Então, eu diria que todo desenvolvedor precisa ser muito resiliente. Eu acho que tanto nos pontos técnicos, mas também nos pontos ali relacionados às situações da empresa, ao ambiente que você está inserido. Eu acho que cada dia que passa, temos mais ferramentas disponíveis, temos mais pessoas capacitadas, então, temos mais competição no mercado. Você precisa se manter sempre em evolução, para tentar sempre estar pronto para esse mercado. Bom, muito obrigado, Dani, pela sua participação, por compartilhar sua história, e compartilhar um pouco sobre a Juntos. E, pessoal, até o próximo episódio do nosso podcast, Avenue Code Spotlight Series. Acompanhe as entrevistas da mesma série no nosso blog, avenuecode.com. E muito obrigado, e até a próxima. Vejo você no próximo episódio do Avenue Code Spotlight Series. Não esqueça de conferir as entrevistas dessa mesma série no nosso blog, em avenuecode.com. Até mais. E aí E aí E aí E aí